Benguela é uma das 18 províncias de Angola, localizada na região central do país. Tem como capital a cidade-município de Benguela. Segundo as projeções populacionais de 2018, elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, conta com uma população de 2.477.595 habitantes e uma área de 39.827 km². Sendo a província mais populosa da faixa central da nação. A província é constituída pelos seguintes municípios. Bahia Farta, Balombo, Benguela, Bocoyo, Caimbambo, Catumbela, Xangoroi, Cubal, Ganda e Lubito. Bom, neste vídeo nós vamos conhecer a cidade de Benguela. Deixe o seu like, deixe um comentário e se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para ser avisado sempre que divulgarmos um vídeo novo neste canal. Ative as notificações para ser avisado sempre que divulgarmos um vídeo novo no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Esta zona em que estou é a famosa Cruz Vermelha. Estes edifícios que vocês veem aí são edifícios coloniais. Excepto alguns edifícios que a província ganhou. A província ganhou também novos edifícios, que já não tem nada a ver com nossos irmãos portugueses. Mas a maior parte destes edifícios que vocês veem aí, estes edifícios, é a arquitetura colonial. C. Catedral de Benguela. Dedicada à Nossa Senhora de Fátima. A Catedral de Benguela foi construída com o resultado de uma promessa feita em 1947. Depois da figura da Nossa Senhora de Fátima ter andado pelas ruas de Benguela, a promessa foi feita pelo governador da altura, comandante Zanat e por D. Manuel Junqueira. A promessa demorou muito tempo a ser cumprida, 20 anos depois de ter sido feita. Em 1967, a Catedral começou a erguer-se. Oito anos depois, a obra da Catedral estava meio acabada. No entanto, a construção parou e a Catedral permaneceu assim durante 40 anos. O impasse na obra não foi um motivo de impedimento para que a Catedral entrasse em funcionamento. Durante o tempo que se encontrou inacabada, a Catedral serviu como templo religioso. Nos dias de hoje, a Catedral de Benguela é um lugar bastante importante para todo o país. Neste momento que eu estou aqui a falar para vocês, o pessoal está a se organizar porque vai acontecer uma atividade importante. Tanto é que vieram membros de outras regiões. Ele é a principal e tem as afiliares, tem outras igrejas e o pessoal todo reuniu-se e hoje vão congregar aqui na Catedral. Olha, essa rua é uma rua muito importante porque é a linha de acesso que parte da rotunda do Calunga, é a continuidade da estrada número 100 e dá acesso ao Hospital Geral de Benguela. É uma das ruas principais, porque para além dessa, tem aquela outra do Comitê Provincial do Partido, que também é a principal, a interprovincial. Então esta é a segunda rua? Esta é a secundária sim, porque dá acesso e dá continuidade também, faz a ligação com a rua principal lá na rotunda do Calunga. Este edifício amarelo é um edifício recente ou também um edifício com arquitetura colonial? Este aqui é com a arquitetura colonial sim, porque também está no leque daqueles edifícios religiosos. Este aqui é o abrigo de crianças. Aqui está o grande Hospital Geral de Benguela e as suas distintas áreas. Deste lado a oftalmologia, do outro lado o banco externo, maternidade, pediatria e aqui estão as enfermarias que formam o grande Hospital Geral. A maior parte das pessoas, quando tem problema de visão, principalmente em Luanda, tem como referência a Benguela. Ok. Porque é onde está o maior centro de oftalmologia do país, não é? Certo, certo. Não só Luanda, como também outras províncias têm como destino Benguela quando o assunto é oftalmologia. Porque, felizmente, graças a Deus, este hospital foi contemplado com o maior suporte oftalmológico a nível do país. Então, em termos de equipamentos, estão mesmo bem municípios? Equipamentos, o quadro pessoal técnico, médicos, todos aqui para albergar pacientes vindos de vários pontos do país. Onde é que nós estamos? Lá, neste momento, encontramos-nos bem no centro, no coração da cidade de Benguela, numa zona nobre em que estamos a metros da grande obra, que é a igreja Nossa Senhora do Pópolis, situada bem aqui no coração da cidade de Benguela, junto a outras construções que têm características coloniais, como aqui a Casa dos Padres, que é o complexo católico. Complexo católico, Casa dos Padres. Casa dos Padres, tem aí o pequeno abrigo. Em função daquilo que é a igreja aqui, Nossa Senhora do Pópolis, então, posso dizer que é a zona eclesiástica. Falavas que esta zona é uma zona nobre, é uma região nobre. Por quê? Certo. Habitam aqui gente nobre. Do outro lado tem o Parque Gil Vicente e pronto, as imagens falam por si. Até as construções também, se observarmos nas imagens, podemos ver que é mesmo aquela construção antiga, que é do colono. Este é o mercado municipal da província de Benguela. Também acredito que a sua arquitetura seja arquitetura colonial. Este mercado municipal de Benguela não é uma construção recente. Esta é a famosa escola-liceu da província de Benguela. E aquela escola que está aí é a famosa escola desde fevereiro. E a famosa escola-liceu da província de Benguela. E a famosa escola-liceu da província de Benguela. A伝統 Beltrana praña-liceu da apelida. A famosa escola-liceu da retomana-liceu da comérnia. A famosa escola-liceu da província do gestão comunista de Benguela. A famosa escola-liceu daffic Herzéu da掰掰ão. A famosa escola-liceu da audioluluia sustainable. Grandes entidades da cidade de Benguela falam dessa escola e alguns até mencionam que passaram por essa escola, fizeram seus ensinos aqui também nessa escola. Zona do grande empresário Adérito Areias, aqui e outras entidades que fazem o nome de Benguela, pronto, é uma zona muito privilegiada. Zona do grande empresário Onde é que nós estamos concretamente? Ok, a Praia Morena estende-se até a esta parte da orla, por detrás do Instituto Superior Politécnico de Benguela, fazendo assim esta pequena praia denominada Pequeno Brasil. Música 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 Onde é que nós estamos concretamente? Estamos agora diante do Museu de Arqueologia. Este museu em que nós estamos, este local em que nós estamos, é propriamente o Museu de Arqueologia? É o Museu de Arqueologia em Benguela. Patrimônio Histórico Cultural Nacional? Com certeza. É um grande, imponente patrimônio histórico cultural nacional. Tem albergado estudantes para fazer alguns estudos de história, né? Alguns estudos científicos e tal. Mas só que nesse momento, infelizmente, encontramos encerrado. Mas não obstante disso, temos aqui o pátio onde os acadêmicos aproveitam fazer as revisões. Esta é a famosa escola Augusto Chipenda. Com certeza. É a famosa escola Augusto Chipenda. Localizada aqui, bem à beira da Praia Morena. A maior parte dos bengalenses, conforme afirmaste, formaram-se aqui, nesta escola? Certo. Concreto. A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? A maior parte dos bengalenses, conforme afirmam-se aqui, nesta escola? O aeroporto 17 de setembro Conhecido como aeroporto de Benguela Durante a época portuguesa Tinha o nome de aeroporto Venâncio de Irlandes Construído em 1963 Possui 1.600 metros de comprimento E 30 metros de largura Podendo receber aeronaves De pequenos e médio porte Servindo de suporte Ao aeroporto internacional da Catumbela Durante a guerra civil de Angola Era o aeroporto civil Enquanto que o vizinho aeroporto do Lubito Servia como base militar Da Força Aérea Nacional de Angola Recebo o nome De 17 de setembro Em homenagem ao dia do herói nacional Podemos aqui ver Bairros adjacentes ao aeroporto Conforme está aqui Bem subdividido Tem o bairro do Dakota Por detrás do nosso super Tem o bairro do Dakota Mais para a minha direita Vem a urbanização Setenco Que por detrás está o bairro do 70 E as suas respectivas ruas Mais além Tem o bairro 71 E que comporta aí já Bairro Calossombeco E outros mais Vindo para cá Encontramos já No lado de trás do aeroporto O novo bairro Que é o 4 de abril Também no lado oposto Está o bairro 11 de novembro 11 de novembro Certo Falava aí de um bairro novo Que está a surgir aqui Que é um bairro nobre também Certo Qual é o nome deste bairro mesmo? Este bairro tem o nome Vila das Acácias Devo dizer que As pessoas Com um poder financeiro Assim mais avantajado Aderiram a esse espaço Por detrás do centro De recrutamento militar O famoso CRM E pelas construções Vence mesmo Um bairro nobre E bem organizado Então É o bairro Que tem dinheiro Tem poder financeiro É isso aí Vila das Acácias É um bairro dos vencedores É É de facto É um bairro dos príncipes É dos príncipes De valentes É o bairro dos vencedores É o bairro dos vencedores Ponte da Catumbela, oficialmente conhecida por Ponte 4 de Abril, é a nova ponte sobre o rio Catumbela, localizada no município da Catumbela, província de Benguela, em Angola. A Catumbela foi inaugurada desde setembro de 2009 pelo presidente cessante José Eduardo dos Santos. É esta que liga os municípios de Benguela e Lubito, além de outras províncias do país. A ponte da Catumbela tem 438 metros de comprimentos, 25 metros de largura, 50 metros de altura máxima. Este aqui é o rio Catumbela? Este é o rio Catumbela. É o maior rio da província de Benguela? Daqueles que têm a foge a desaguar aqui no Atlântico, para Benguela este considera-se o maior, se a memória não me atrasou. O maior rio da província de Benguela? Quer dizer sim, que cruza esta parte, esta parte sul, é o rio Catumbela. Essa ponte também é recente, a ferroviária. Esta aqui também é recente, sim. Porque antigamente a ponte rodoviária era uma só de apenas duas faixas e os carros esperavam. Os que vinham de Lubito tinham que aguardar, os que vinham de Benguela, assim sucessivamente. Colocou-se esse novo tabuleiro, essa imponente obra ali. E também acharam por bem fazer férias também do comboio, com duas faixas também. Observamos aqui. Sim, ali é uma férria também. Certo. Agora colocaram duas faixas. Antigamente era por prioridade. Era por prioridade. O encontro era no Luongo. O único cruzamento era na estação do Luongo. Luongo. Certo. Eu pelo menos não sabia da existência desta segunda ponte. Ok, ok, ok. Porque para aqueles que nos assistem, nos acompanham de várias partes do mundo e têm acompanhado vídeos sobre a província de Benguela, sabem que um dos cartões de visita da província de Benguela é aquela ponte. Com certeza. É um postal mesmo também da província, situado aqui no município da Catumela. Adjunto a ela está esta também, que é a da linha férria. Também muito importante. Porque esta aqui, esta linha férria, é o caminho do CFB de Benguela, o famoso CFB, o caminho de ferro de Benguela, que parte do Lubito até Moxico Luau. Aqui o rio faz uma coisa muito bonita. Ele te dá uma abertura deixando uma terra imersa no meio, uma espécie de uma ilha, e faz um vale que dá sustentabilidade à fábrica da Soba Catumela, que é a fábrica de cerveja cá no município da Catumela. Ah, Soba Catumela. Certo. Esta cerveja é produzida cá mesmo, na Catumela. A puca da Catumela. A puca da Catumela. Certo. Apoca da Catumela. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto